Alô, Baiana de Salvador, aqui é o Renato Barros, Renato Seguro Caps, tudo bem? Antes de mais nada, eu queria agradecer esse carinho que você tem pelo nosso trabalho, tá sempre nos ajudando, dando força aí na internet. Bom, você pede pra falar do Jean Gil. Rapaz, Jean Gil, Jean Gil, era o Jean e o Gil, dois irmãos nascidos lá em Caruaru, no interior de Pernambuco, dois caras sensacionais, alto astral, onde eles chegavam, eles levantavam astral de todo mundo, eram muito engraçados, e eu me lembro que a primeira vez que o Jean entrou na minha sala, ele entrou com o violão, e sentou em frente à minha mesa assim, e começou a cantar. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E eu fiquei amarrado, adorei a música, adorei, 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 adorei. E eu falei, ah, vou gravar. Aí foi a primeira música que nós gravamos deles, né, do Jean Gil. Quando eu falo que eles eram, é porque, infelizmente, os dois já foram, né, nos deixaram aí. Mas a gente tem uma lembrança muito bacana dessa dupla. Eu não sei se eles lançaram um disco de dupla, eu não tenho esse conhecimento. O Jean Marcel, acho que ele lançou um CD dele sozinho, um negócio assim, solo. Mas da dupla eu não sei, a única dupla que eu conheço mesmo é a dupla Jean Gil, de compositores, né. Fizeram músicas sensacionais. O faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, foi a primeira. Mas eles fizeram mais, eu não vou me lembrar de todas, mas, por exemplo, eles fizeram uma música que foi um grande sucesso, uma música meio com estilo latino, chamada Isabela. Isabela é uma música sofrendo a influência do Santana, daquela época. Muito bacana essa música, Isabela. E fizeram também Não Consigo Parar de Chorar, é outra música muito bacana também. Infelizmente, agora eu não estou com nada aqui para olhar, para me lembrar, mas pelo menos essas três foram sensacionais. E eu tenho muita saudade do Jean, do Gil, eram dois irmãos muito bacanas mesmo. Eu não conseguia ver um sem ver o outro. Eles eram dois em um só. Uma grande saudade que eu tenho. Eu e todos, daquela época que pertenciam ao Renato Sobre Capes, a gente, de vez em quando, até hoje, comenta sobre eles. Aqueles caras bacanas, sabe? Batalhadores que vieram do interior de Pernambuco e... sem nada e conseguiram ser alguma coisa aqui no Rio de Janeiro. É um negócio que a gente tem que aplaudir. Infelizmente, não estão mais entre nós. Tá bom, Baiana? Um beijo, meu amor. Muito obrigado. Um beijo para você. Um beijo para você.